O campeonato carioca atual, pra mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução, ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco pra história do Flamengo, mas ele é grande pra uma comissão técnica que tá chegando e que é uma fonte geradora de confiança pra uma sequência de trabalho também.